Zafi Zun 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 Foi tudo tão de repente, deixei um legal pra minha mente O seu jeito meio de me olhar Você sorriu e foi embora, meu mundo desampou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Meu anjo, eu dou a mão do mundo pra me entregar Zafi Zun 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Meu anjo, eu dou a volta ao mundo pra me entregar Zafi Zun 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Zafi Zun 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 No cometer eu vou Te deixar de todo jeito sentir teu calor Música Música